Chegou bem depressa, não me avisou Ela chegou bem depressa e nem me avisou O real De nossa Comemoração Ela chegou bem depressa e nem me avisou O real da nossa Comemoração O amor é assim Não esquece nada Tintim por tintim Meu amor Que surpresa Meu amor Você está tão longe Tão linda Você está tão linda Pra mim Meu amor Você parece um bolo com cereja Com cereja e chocolate em cima Delícia rosa de mulher Esse é o meu jeito de falar Minha gata maracosa Tem mulher que não gosta de nós É assim mesmo É o meu jeito de dizer Amor Você é a coisa mais deliciosa da minha vida Amor Você é a coisa mais deliciosa da minha vida Meu amor Você é a coisa mais deliciosa da minha vida Meu amor Já esqueci foi tudo que eu digo Já esqueci foi tudo que eu disse Ah Jesus Não escrevi a letra As minhas canções são sempre assim De improviso Nasce as melodias rapidamente E canta a letra Eu te amo meu Brasil Obrigado meu Deus Por ter me dado esse dom Obrigado meu Deus Por ter me dado esse dom